Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí pessoal? Canal Arte da Guerra, um veículo de defesa a serviço do Brasil Arte da Guerra, velho general, canal Bom Combate Canal 4 de defesa, os veículos de defesa Segurança e soberania da família brasileira Sempre pelo Brasil, sempre com uma palavra a favor do nosso país Sempre trabalhando pela sociedade O Camargo já está aqui na redação E hoje a gente vai falar sobre esse mundo que está se desenhando aí pessoal Está se desenhando um mundo novo, o Brasil vai ter que achar o seu lugar nele Isso diz respeito a todos nós Música Vamos dar o retorno do som quem puder aí pessoal Música 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 E aí pessoal, tudo tranquilo? Fala Cavaia, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Gente, prazer enorme receber vocês toda noite aqui, mais uma vez essa noite aqui O Emerson está falando que o som está 5 barra 5 Bom pessoal, vamos falar do assunto de hoje O que está acontecendo é o seguinte Está se configurando um mundo novo, essa é a realidade Eu me espantei, Cavaia, porque ontem eu estava na live do Moisés lá no Padre de Defesa Eu vi ele falar uma coisa que me chamou a atenção, ele tem razão Que os Estados Unidos estão, se não estão admitindo Estão admitindo, tacitamente está implícito que eles estão perdendo a guerra comercial com a China Você já vinha me dado esse alerta há uns dois anos, um ano atrás, mais ou menos, dois anos Você falou pra mim, falou, Robson, essa é uma briga comercial E tudo que vai derivar é exatamente em função desse motivo Você quer comentar isso? Quando você analisou o mar da China, você falou isso pra mim Falou, Robson, eu lembro até da tua expressão, eu dei risada na hora Foi briga de cacheiro viajante Mas o fato, e você lidou com muita tecnologia na IBM, você sabe disso Está ficando complicado pra China competir com os Estados Unidos No quesito tecnológico, principalmente Ou pros Estados Unidos competirem com a China Perdão, perdão Eu não sou economista, eu não entendo de economia Nada disso Mas eu acho que o que aconteceu, o que acontece O que aconteceu, e agora talvez seja tarde pra reverter Ou leve muito tempo pra reverter É que os americanos, na prática, eles terceirizaram toda a produção deles pra China Exatamente Eles terceirizaram tudo pra lá No momento que você terceiriza tudo pra lá Por mais que você detenha a tecnologia E você detenha patentes E você detenha o know-how Você não só passou toda a tua produção Mas você passou um conhecimento enorme pra eles Não é à toa que a China em, sei lá, 30 anos Se transformou no que é 30 anos atrás o PIB da China era menor que o do Brasil E hoje ele só é menor do que o dos americanos Mas você colocou um ponto interessante, pessoal Porque é o seguinte Quando você transfere a cadeia que o Estados Unidos acabou fazendo Parte da cadeia de produção deles aí Você tá transferindo a formação de quadros também Você tá formando esses quadros técnicos lá Tá deixando de formar aqui, né? E você tem que treinar pessoal lá Você precisa investir em qualificação de pessoal lá Você precisa investir em equipamentos ali Você desenvolveu a China O que eles fizeram foi desenvolver a China A troco de mão de obra barata Ou seja, a troco de você ter um curso de produção de mão de obra pequenininho É que não ia ficar sempre assim, né? A China, que não é boba nem nada Aproveitou pra investir nisso Pra reinvestir nela própria Pode ter corrupção lá no PCC Não tenho dúvida que tenha Mas eles investem no próprio país também Eles mandam os chineses estudar fora Tem chinês estudando nos Estados Unidos Tem chinês estudando na Europa Então, assim Eles não podem se queixar da China hoje, cara A China faz... Não, foram eles que criaram Foram eles que criaram Agora, gente, eu preciso dar um alerta pra vocês Que é o seguinte, Robert Porque a gente tá percebendo isso Um passarinho Chamado Twitter Passarinho Contou pra mim Que existe o interesse muito grande da Rússia no Brasil Tá? Existe... A vacina russa, ela vai entrar com força aqui agora Tá? E vou mais longe Parece que Dilma e Lula Tavam lutando pra trazer essa vacina pra cá E acho que conseguiram Aí um estoque muito grande Eu vi no Twitter hoje Um estoque muito grande Ou seja, o que tá acontecendo, na verdade É que o Brasil, gente É um dos países mais cobiçados do mundo Por todas as potências Ou bloco de potência Porque a gente não sabe também Eu não sei Não sei qual que é a tua opinião Pode falar o que você acha aí Pode se formar um bloco novo De Rússia e China A gente não sabe Mas o fato é que os Estados Unidos Estão dissociados desses dois aí, né? A gente não... Exatamente Os Estados... O grande aliado americano O Ocidente, né? Entre aspas A Europa E lá O Japão E Austrália Coreia do Sul Acabou A Europa tá em decadência A Europa tá em decadência Tá em franca decadência Pode dizer o que quiserem Mas a Europa tá em decadência É isso Os americanos Ainda são A maior economia Ainda são O maior poderio militar Mas eu acho que A China tá avançando Muito rapidamente E dependendo de como for A configuração aí A polarização de China China e Estados Unidos A Rússia vai ficar olhando Pra ver quem morre primeiro Exatamente É porque O que acontece, gente Que a gente não tá conseguindo Enxergar no horizonte Eu particularmente não vi Se alguém apresentar uma ideia nova Tudo bem, bacana A gente acolhe a ideia aqui E vamos trabalhar ela Mas eu não tô vendo Uma possibilidade de reinvenção Nos Estados Unidos Eu vou falar a minha área Que é a área nossa Aqui do Cabaia É minha Que é a área militar Geopolítica, etc Você só vê toda semana Todos os boletins Que a gente recebe Os mesmos Que o Cabaia recebe Eu recebo A gente troca muita figurinha Que às vezes Um chamou mais a atenção dele Outro mais a minha A gente troca muita figurinha Aqui na redação Mas o que eu mais vejo São os comandantes militares americanos Da área do Indo Pacífico Reclamando, tá De necessidade financeira Aporte de verbas, etc Ou seja Pra liderança americana Principalmente O militar Ele sempre é mais pragmático Nesse aspecto Eles já acordaram A China tá indo Tá vindo com tudo aí Tá vindo com tudo É uma ameaça A nossa hegemonia aqui E a gente vai demandar Mais recursos Agora eu só não sei A dúvida que eu tenho É até que ponto Os Estados Unidos Vão ter dinheiro Vão ter condições econômicas Pra bancar esse jogo Eu lembro Eu lembro Tá Não precisa ter muito cabelo branco Pra lembrar disso não Você tá lembrado O final da Guerra Fria A União Soviética Quebrou por causa de dinheiro Não tinha dinheiro Pra bancar Exatamente Pra bancar o tamanho dela Exatamente Principalmente na área militar Gente Principalmente na área militar A gente tem Olha Eu preciso falar um negócio Pra vocês Entre os fatores Que quebraram A União Soviética Vai Vamos lá Os próprios defeitos internos Porque aquela Aquilo ruim que ia funcionar Comunismo não dá certo Essa é uma realidade Mas eles se ajudaram Também Eles ajudaram A cavar a cola Com Afeganistão Tchernobyl Os programas militares Que o Reagan Criou Que a Rússia Tive que se esforçar Pra tentar chegar ali E ela não conseguiu É só vocês observarem aí Quanto que a Rússia Gastava Em PIB Com defesa Nos anos 80 E quanto os Estados Unidos Gastavam no contraponto A economia americana Era muito mais rica A Rússia quebrou Agora Pode acontecer o contrário E outra Tem uma coisa comum Na história toda O Afeganistão Arrebentou com a Rússia Isso é um fato E os Estados Unidos Continuam no Afeganistão Sem resolver Efetivamente o problema Enfiaram mais de um trilhão De dólares Lá A conta continua subindo E sem solução à vista Sem solução Não tem solução Não vai ter Porque é um problema Porque é um problema sério Eu vi esses dias Chegou um vídeo Que a gente não pode colocar aqui Pelo problema de direitos autorais É uma coisa chata No YouTube Eu acho que deveria poder colocar E você paga o direito Para aquela produção Mas enfim Não pode Então eu ia colocar aqui Mas é Não sei se você viu Um vídeo Um recado do Talibã Para o Joe Biden E a gente já entendeu Ali está muito claro Que a hora que os americanos Saíram O Talibã Volta Eles estão contidos Só Mas não Não É Não Não foram efetivamente Retirados de lá Estão contidos Então Eu não sei A política do Biden Para a americana Para o Oriente Médio Também Eu não sei O que vai dar Porque por exemplo Eles cancelaram A venda de armas Lá Para um monte de bombas Uma série de bombas Para a Arábia Saudita Sim A Arábia Saudita Tem lá Um pedaço Lá De um sistema De um Taad Tem lá uns Patriots Ali Para proteger As instalações De petróleo Deles Etc Mas os americanos Fizeram esse cancelamento Disseram para ele Que eles têm que se alinhar Com os valores Os valores americanos E balabá O Biden soltou essa Para o Saudita Os Saudita Eles tinham Um início De negociação De S-400 Com a Rússia De sei lá Acho que uns 10 anos atrás De alguns anos atrás Não me lembro O problema desse caso Que estava Suspenso Eu já li aí Que eles estão retomando Essa negociação Ou seja Tá bom Você não vai me vender arma Beleza Vou comprar dos russos É porque o problema É o seguinte Não tem dinheiro Para gastar Olha Albert Eu coloco as coisas Dessa forma Gente O que está pegando Nos Estados Unidos Principalmente agora Nessa nova administração É que eles estão se tornando O país mais ideológico Do mundo Eles tentam exportar Ideologia Esse aqui é o problema Eu vou contar uma história Que aconteceu cerca de dois anos atrás Um ano Dois anos atrás Depois vocês pesquisam na internet Eu vou dar só as pinceladas gerais Depois vocês pesquisam Teve um golpe de estado No Zimbábue Antiga Rodésia O Robert Mugabe faleceu A esposa dele Que iria acender E os militares falavam Chega de família Mugabe Chega de família Mugabe Ele estava no poder Ele estava no poder aí Há quase sei lá 50 anos Era um dos estadores Mais longevos do mundo Família Mugabe Competia com a família Castro O exército virou Chega de família Mugabe Mas antes desse general Derrubar A esposa do Mugabe Ele fez uma viagem de avião Ele esteve em Pequim Uma semana antes do golpe de estado Ele teve em Pequim O que se conclui é o seguinte Ele deve ter falado para a China Olha Nós vamos derrubar a família Mugabe E a gente mantém todos os contratos com vocês Porque na visão dos chineses O que interessa é o seguinte Meu amigo Você tem um contrato comigo Governo novo Se o país vai ser governado por marcianos Por baleias assassinas Pelo bonequinho Chucky Para eles não interessa O que interessa é o seguinte Vocês vão cumprir o que está no contrato As obras vão continuar As exportações e importações Isso vai ser cumprido O que interessa é para eles O problema do americano é o seguinte Ele chega para você Esse governo serve Daqui a pouco Não, isso aqui não serve para mim Não é dessa forma, cara Não é dessa forma, né O que eu acho que está arrebentando Com os Estados Unidos É a falta de pragmatismo E é engraçado, Caboé Porque nós já tivemos aqui A gente já conversou Por força do nosso trabalho A gente conversa com gente Do mundo inteiro Militares americanos E o militar Ele vê a coisa de forma diferente Ele entende Que existem diferenças Eles entendem Você lembra quando a Daniela Teve aqui Ela teve no Afeganistão Lutou no Afeganistão E o exército americano Entende as diferenças culturais Mas o político americano Não entende Exatamente O exército está lá O exército vai lá Ele está lá Ele conhece Ele interage Com o pessoal de lá Então ele passa a conhecer Não tem coisa Ele sabe como é O político não O político está lá no Congresso Está lá em Washington Você colocou tudo agora Agora se definiu Mas é Tem contato Taca a mão na massa Pessoal Isso que o pessoal Não consegue entender Que a visão dos militares Às vezes eu vejo O pessoal fala assim Não, porque Não, comandante Os militares americanos São amigos da gente Porque isso e aquilo Parará, parará Mas vocês têm que lembrar Uma coisa, gente A visão do militar é uma Ele vai fazer o que o político mandar E a visão do político é outra Eu tenho medo da visão Do político americano Eu tenho medo disso Tenho receio Sinceramente eu tenho receio Tenho receio muito grande Óbvio do espaço está aqui Um abração para você, camarada Um abração para você Vamos trazer Outras vezes aqui No nosso café com defesa Então, pessoal São umas coisas muito complicadas Eu Soltei agora há pouco um vídeo Sobre o combate À guerrilha da Malásia E o Araguaia Esse vídeo está cheio de lições, pessoal Cheio de lições E uma delas É o que aconteceu na Afeganistão Quando os soviéticos Entram na Afeganistão em 1979 Na cabeça de boa parte Aos militares russos É passado o seguinte Nossa missão aqui É uma missão de ajuda humanitária Esse povo é um povo muito atrasado A gente vai trazer o progresso Para eles O político já sabia Que não era bem isso Mas o que eles tentavam vender Cabaiapucala lá na montanha É isso Não, a gente é o progresso Vamos trazer Vamos fazer escola Vamos fazer isso aqui Mas você tem que perguntar sempre Se quem está lá Que é isso Você tem que perguntar O teu som está com problema O teu som está com problema aí Vou falando enquanto Cabaiapucala acerta ali Está ouvindo? Agora está Você pegou a última aí? Mais ou menos Não, eu estava falando Do problema do Afeganistão Que é o que acontece Com os Estados Unidos Hoje em dia É o que acontece Será que é isso Que as pessoas querem? Não A gente veio trazer progresso Para vocês A gente vai trazer isso Trazer aquilo Você perguntou para o cara Se ele quer Porque se ele não quiser E se tentar empurrar Ele vai te dar um tiro Ele vai te dar um tiro Ele está no país dele É o país dele Eu falo sempre Eu uso sempre como exemplo Aquele filme Do Clint Eastwood O atirador de elite O pessoal adora O filme é bacana O Clint é um cara consciente Mas o filme é uma porcaria A mensagem que ele passa É uma porcaria Porque na verdade O atirador de elite O Kyle lá Ele era um invasor O iraquiano está dando tiro nele Que por acaso Ele está no país do iraquiano Entendeu? Eu penso dessa forma Se entrar um estrangeiro aqui Ele pode ser o atirador mais Foda do mundo E não sei o que Eu vou dar tiro nele, cara Esse cara é inimigo, malandro Ele é alvo Ele é invasor Tiro na criança Tire-me na crema É o Chris Kyle, né? Você fala? É o Chris Kyle, exatamente As pessoas não veem isso daí Obviamente o filme americano Ele é pintado como herói Para os americanos Ele talvez seja Ele é herói Mas lá para o No Iraque Conversa é outra Aliás, esse filme Ele tem coisas interessantes Para quem Acho que muita gente Que assiste a gente Que está assistindo a gente Deve ter assistido esse filme Você vê cenas lá Como está a tropa De fuzileiros ali Que eles estão Entrando nas casas Procurando um cara Procurando lá O terrorista Que eles estão procurando Eles invadem as casas E dá porrada em todo mundo Não tem conversa Exatamente É o que eles vão fazer Se um dia Deus unido Quando tem uma guerra E você é invadido É o que acontece Os caras vão entrar na tua casa Vai te dar porrada Vai tomar o que ele quiser Da tua casa Vai fazer o que ele bem entender E você calabou Não tem nada Não tem nada contra o americano Fiz amigos americanos No tempo que eu trabalhei Não é esse o ponto Não é esse o ponto Mas na hora que eles invadem Um lugar Você que se foda Perdão Mas é Não tem outra Isso é mesmo É isso Então cuidado Com o que você deseja Cuidado com quem você endeuda Cuidado com o que você pede Pode acontecer E aí você pode não gostar Mas é que está Né Cabanha Nisso tudo A gente pega agora O cenário que está se desenhando É o Coronel Coronel Schwerthes aqui Grande Coronel Schwerthes Um forte abraço Pessoal Vamos nos inscrever Só aproveitar E dar os recados aqui Vamos escrever no blog Velho General Está com muita coisa maravilhosa Amanhã está saindo um artigo Dos aquatos Skyrock Da Marinha Que vieram do Kuwait O Cabanha está soltando O canal Pátria e Defesa Está chegando em 650 mil inscritos Hoje Vamos dar uma força Lá para o Moisés A Fabiana está Está dizendo que caiu O alarme do Pátria e Defesa Não sei se você está sabendo Alguma coisa Se caiu É Não sei Tem uma mensagem de alguém aí Daqui a pouco a gente olha lá Ao acabar aqui A gente Mas vai ter outra Hoje 10 horas É No Looming Tower Fala isso Que a Condoleza Já queria responsabilizar o Saddam Já tinha uma resposta pronta Tinha uma resposta pronta O político Ele monta a história Para vender o peixe dele E aí Quando você tem um poder Como os americanos têm Ele vai fazer aquela história Acontecer Para ele Para que a narrativa dele Seja verdadeira Simples Ele está ali Para atender o interesse Que colocou ele ali Exatamente Ele tem interesse Olha gente O problema todo Que eu estou vendo Não sei como é Que você vê isso aí Mas é que Está se desenhando Esses blocos China Estados Unidos Que é um bloco ainda Não tem a menor dúvida disso Ninguém está falando Que os Estados Unidos Estão fora Gente Eles continuam sendo O país mais rico do mundo Etc Só que o Brasil Precisa definir O que ele quer Porque E o que ele quer Vai variar muito Em função Do 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 momento Porque não dá Para ter um alinhamento Automático Agora Com quem quer que seja É muito perigoso Isso Um alinhamento Automático Vai ser muito perigoso A gente não sabe Porque você pega Por exemplo Vamos lá Bem ou mal Bem ou mal Ou se você Se alinhar A Rússia A Rússia É o país Mais conservador Do mundo Hoje É o único País conservador Que essas pautas Todas Que o pessoal Que o nosso público Detesta Lá não tem vez Na Rússia Essas pautas Não se criam Hoje em dia Pelo contrário O país Que está mais Promovendo As pautas Que a gente Não gosta São os Estados Unidos Então o Brasil Precisa tomar Muito cuidado Com as escolhas Que ele vai fazer Porque Alinhamento Com os americanos Implica também Essa pauta Eles vão te empurrar Essa pauta Eu não tenho a menor Dúvida disso Não tenho a menor Dúvida disso Desarmamento Ideologia de gênero E pá 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 E essa coisa toda Eles vão empurrar Tudo isso aí Para você 18 sexos É automático Sinto muito Faz parte do pacote Então Quem achar Que Eu acabei de bloquear Um aqui Engraçado Quem achar Que As coisas Não são dessa forma Vai ter uma decepção Muito grande É uma decepção Muito grande A gente Não sabe para que lado Correr Exatamente E a outra coisa É o seguinte Que eu coloco É o problema Da fraqueza militar A gente A gente tem feito Diversas conversas Com deputados Com parlamentares No sentido De melhorar Tá Todo O arcabouço Defesa do Brasil Que passa pela indústria Forças armadas Estratados internacionais Que o Brasil assinou Que só estão nos ferrando Etc Essa é uma coisa Que o país Precisa acordar O que está acontecendo Gente Estados Unidos China Principalmente Nosso caso Estados Unidos E França Que são os países Que mais tem dado problema Eles sabem Da nossa fraqueza militar Eles sabem disso O Brasil Não tem condições De dar uma resposta Efetiva E isso tudo Vai dar rolo No futuro Vai acabar dando rolo O Brasil Precisa trabalhar Essas coisas Agora É complicado Eu vi ontem Eu fiquei bastante feliz Porque A entrevista Do deputado Frederico Dávila Tá tendo Uma boa repercussão Mas eu tô colocando Aqui pra vocês A proposta Legislativa 04 Do Senado Não chegou a 11 mil Apoios ainda Gente Isso é muito ruim Isso é muito ruim Porque O que que acontece Sem essas propostas Sem esse Não pensem vocês Tá Que quem decide O que vai ser feito Na Assim Em termos de equipamento Das forças armadas São os militares Não são A gente não tem dinheiro Pra isso A gente não tem dinheiro A gente briga aqui O militar sabe o que quer Sabe o que é necessário Não tem como executar A chave do cofre Não tá com a gente Cabo Exatamente A chave do cofre Não é nossa Olha Eu vou contar Pra vocês O que O negócio Que Assim Eu vivi isso Daí Isso aí Ninguém me contou Eu vivi Essas coisas Tá Que é o problema Exatamente Da De orçamento Das forças armadas Então o que acontece Você chegava de manhã Às vezes pra trabalhar Eu cansei de ver isso Às vezes duas vezes Num mês Você chegava de manhã Pra trabalhar O teu chefe te chamava Eu era chefe de projetos Eu tinha um superintendente Ele me chamava Pro Robson Pega todos os projetos Que você tem E me traz Uma estimativa De custo deles Eu tinha tudo pronto Eu não nasci ontem Tinha tudo pronto E levava pra ele Aí ele chegava Falava Olha só Eu quero todos os projetos Da minha sala Até hoje Quatro horas da tarde Que amanhã Oito horas da manhã Nós vamos ter uma reunião Pra decidir os cortes Porque eu tenho que apresentar Uma redução de X% Aqui na superintendência Pra apresentar Pro imediato Do vice-diretor É assim que as coisas Funcionam Nas forças armadas Gente Você chega pra trabalhar De manhã E tem um corte Esse corte Não foi meu chefe Isso aí Eu vivi isso Na empresa Um belo dia Você Vai ter corte E é o seguinte Você tem que ver O que você vai fazer Aí se vira Porque agora O tamanho do balai É menor O dinheiro não é infinito Em lugar nenhum O dinheiro não é infinito A gente viver isso Na nossa casa A gente Pega a costa Você não pode repor Você reduz o tamanho Da equipe Você não consegue Voltar o que era antes Mas o resultado Continua sendo cobrado Exatamente Exatamente Mas é o que o pessoal Olha Tem um farinazo Estadista aí Eu vou falar Obrigado pessoal Obrigado Um grande abraço Pra vocês aí Mas deixa eu explicar Pessoal Acontecia isso direto Tá Você pega aí O Guedes Ele chega E fala Olha Vai ter um corte De tantos por cento Nas forças armadas Ele apresenta Ele chega Vai ter um corte De tantos por cento Acabou de acontecer Lá com Aqueles dois As duas aeronaves Lá Não, não, não Não, não Aquele que a gente fez a live Com o Coronel Schwerge Com o Coronel Blasso Sim, exatamente Aeronômio de Reabastecimento Airbus, né Isso, exatamente Acabou de acontecer Exatamente Ainda não tá fechado Eles tão tentando Outras alternativas Mas já teve um Um não lá Do 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 Paulo Guedes Não tem dinheiro É a realidade Gente Nós só vamos mudar Essa realidade A partir do momento Que você tiver Gente no Congresso Com a capacidade Com o interesse Com o conhecimento De alterar as coisas Que acontecem Nas forças armadas Os caras têm que conhecer Porque vamos ser sinceros Pessoal Olha Eu vejo aí Pessoal não conhece Pessoal não conhece Pessoal dá Muito tiro no pé E não sabe Como é que é Como é que funciona O orçamento militar Como é que funciona A indústria Porque Você tem uma série De problemas Você vai aumentar Por exemplo O efetivo De uma base aérea Tá Você tem o efetivo Autorizado Os efetivos Das forças armadas São previstos em lei Pessoal Você tem o efetivo Autorizado Você não pode mexer Falar Eu vou contratar Esse ano Eu vou contratar 10 mil marinheiros Então o efetivo Autorizado Em lei O efetivo Autorizado Dos militares É previsto Em lei Esse é que é o negócio O pessoal não sabe Disso Eu vejo muita gente Falando Não comandante Tem que colocar Mais gente Mas tá E aí O congresso Autorizou isso Por que O que acontece Se você Fizer contratações Fora do efetivo Autorizado Está caindo A improbidade Administrativa Tudo isso existe Tô falando pra vocês O que é o dia a dia Das forças armadas Não tô falando Tem que comprar Ou não sei o que Para com essas fantasias Vamos falar uma realidade O que é Força armada O que é Chega de fantasia Vamos falar O que é Força armada É isso aí Tem efetivo Autorizado Está previsto Em lei Então é muito difícil Mexer nessas coisas Complicadíssimo Complicadíssimo Aí você fala Por quê Porque Você vai ter Gente lá Que entende Falar Não realmente O dia que o comandante Da marinha O ministro da defesa For no congresso Apresentar um projeto De lei desse aí Você tem uma bancada De deputados Senadores Que olham e falam Não realmente Essa pauta aqui De vocês Ela é pertinente Ela tá atrelada Às necessidades Do país Nós vamos brigar Por ela Eu vou convencer A minha bancada Eu vou convencer As lideranças Né Como é ser o líder Do governo Líder da oposição E a coisa vai andar É assim que funciona Uma democracia Só lamento Mas é assim que funciona Aí você correu isso Também desbarrar Numa comissão De finanças Exatamente É O certo Cabalho O que a gente tenta fazer Eu sempre falei aqui É Por que a gente precisa De uma bancada De defesa lá Porque a bancada Que vai correr atrás Vai pegar esse papel Esse projeto E vai correr Todas as comissões Vai conversar Com todas as lideranças Vai conversar Com Eu soube de um caso Anos atrás De um deputado Eu não vou citar o nome Porque Ele fazia o seguinte Ele servia Almoço No gabinete dele Foi uma comida mineira Deliciosa Por aí eu já vou dando A dica de quem é Uma comida mineira Então tava cheio Sempre cheio de gente No gabinete dele Sempre lotado Todo mundo ia almoçar lá Então só em vez Mas pô cara Você acha que esse cara Tava dando almoço de graça Não tava Não tava dando almoço de graça Ele estava Ele aproveitava Aquele almoço Pra fazer A costura política Que precisa você ver E é assim que a coisa funciona Tá gente É assim que a coisa funciona Almoço Um café Faz um café comum Reúne todo mundo ali Vamos conversar Vamos acertar os detalhes É assim que funciona Se você quiser que um país anda É desse jeito Tem café aí cabanete Tem café Café é Namur Café é do meu amigo Arlindo Fotógrafo Mas ele gosta muito de café E ele resolveu enveredar Nesse negócio Ele seleciona os grãos Ele traz os cafés lá De uma fazenda Do Espírito Santo Tem versão em Grão, em pó E em cápsula Lá no expresso Recomendo Eu vou te confessar É o quinto que eu tomo hoje Malandro Eu tomo café pra caramba Pessoal Porque aqui Esse aqui já é o Segundo vídeo do dia Então já é o quinto café Que a gente toma hoje aqui Não é brincadeira A gente trabalha pra caramba Aqui o cabanete É eu Não tem tempo Agora saindo da live Já vou dar uma olhada Num texto que ele mandou pra mim Aqui é corrido pra caramba Mas voltando ao caso Mandar um abraço pro Arlindo Todo mundo do Café é Namur Tamo firme aqui Vê se teu café Que tem segurado a onda Porque não é brincadeira não Muitas madrugadas aqui Então Deixa eu falar um negócio aí pessoal Eu acho assim Vocês tem que começar Hoje vai ter mais uma live Do Moisés 10 horas Vai fazer mais uma 10 horas Tem essa agora Depois de 10 horas tem outra Então deixa eu falar um negócio Pra vocês pessoal Outra coisa bastante importante É esse negócio Que eu falei pra vocês de política Mas eu preciso falar uma coisa agora Importante Que é a parte diplomática Por que eu tô falando isso? O Brasil O Brasil Precisa De aliados diplomáticos Nos diversos organismos internacionais Pra evitar Desgaste Desgaste Perante a comunidade internacional Por que eu tô falando isso? Essa semana mesmo A OMS Andou falando Que o Brasil É uma ameaça sanitária ao mundo Caboé Não sei se você viu isso daí É A narrativa em torno do Brasil Tá cada vez pior Então gente Essa é uma outra coisa Que eu coloco pra vocês O Brasil precisa Tá Fazer uma ofensiva diplomática Essas brigadas Que a gente vê De deputados Falando da Rússia Falando da China Não ajudam em nada O Brasil Não ajudam em nada Mesmo falando A Venezuela Que eu acho Café com leite Não ajudam em nada No Brasil Ao Brasil Eu acho que o Brasil Ele precisa Ter uma política Internacional Uma política De diplomacia Independente Não está alinhado Automaticamente Com ninguém Quando precisar Quando vem um negócio Bom Opa Peraí China China vai criar Uma linha de crédito Pra importação De insumos agrícolas Eles vão criar Uma linha de Perdão Uma linha de crédito Pra exportação Sei lá De componentes eletrônicos Dele Tem uma linha de crédito Opa Interessa Vamos lá Vamos pegar essa linha de crédito Interessa Estados Unidos Está com um novo 5G Novo 5G É a prova de espionagem Opa Interessa Agora Alinhamento automático É o caminho do buraco É E endossar declarações Automaticamente Isso É tudo É um bobagem Olha Vou contar uma historinha Pra vocês De como é que as potências Funcionam Já contei a história Aqui no canal Vou contar de novo Porque é necessário Nos anos 1980 A junta militar argentina Ajudou muito Os Estados Unidos Em operações militares Anticomunistas Na América Central Provavelmente É o Salvador Talvez Nicaragua Mas é o Salvador É Quase certeza Os argentinos Ajudaram muito 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 bem Foi um dos únicos Países Os países que mais ajudou Aí que acontece Veio a Guerra Das Malvinas A Guerra Das Malvinas De 1982 O que os argentinos Achavam? Olha Nós ajudamos Os americanos Na América Central Eles não são devedores Eles vão nos recompensar Com Benesses Equipamentos Uma posição diplomática Forte contra a Inglaterra Ganharam Gente Ganharam Deixa eu limpar a tela Aqui pra mostrar Peraí Vou colocar o meu Só pra mostrar O que os argentinos Ganharam dos americanos Uma banana Ganharam Uma banana Dos americanos Na Guerra Das Malvinas Depois de tê-los Auxiliado Na América Central Então gente Política externa Ela não é que nem Não é que nem Pô A gente tem Uma relação boa Aqui O Caballé E eu Chega pra mim Ô Robson Eu chego pra ele Faz a vinheta Pra mim Daí a pouco Ele Ô tem que ver O negócio do texto Te auxilia Um deve favor pro outro Um ajuda o outro Entre as pessoas É assim Entre você e sua esposa Você e sua filha Vocês aqui Seus amigos Funciona É assim que a vida funciona Entre os países Não é desse jeito Pessoal É conforme A conveniência Do momento Não era conveniente Para os Estados Unidos Em 1982 Apoiar a Inglaterra Na Guerra das Malvinas Que é Apoiar a Argentina Na Guerra das Malvinas Contra uma aliada Da OTAN deles Uma vez eu vi Uma frase Dita Uma pessoa Até que já morreu Ele conheceu Um britânico O cara falou assim Pra ele Ele falou Meu amigo Pra cada fragata Que a gente perde Nas Falklands É uma menos Da OTAN Combatendo a Rússia União Soviética O raciocínio Britânico e americano Era esse Pra cada fragata Que a Argentina Afundar ali Eu tenho uma menos Pra combater o Russo Que é o meu interesse Exatamente É assim que a coisa funciona Você conhece bastante As Malvinas Você escreveu muito Sobre isso E você sabe Como é que a coisa Funciona Não tem jeito É isso que dá Alinhamento automático Na hora que você Precisar A gente vai ficar Na mão Pessoal E a gente tem Uma diplomacia Que insiste nisso O pessoal O pessoal acha O pessoal acha Que não Realmente A gente vai Fazer o alinhamento Automático Os americanos Vão nos ajudar Vão ajudar Se tiver interesse O pessoal Se morrer o interesse Eu vou dar um outro exemplo Vou dar um outro exemplo Saddam Hussein Saddam Hussein Quando acaba a guerra Com o Iraque Com o Irã Ele estava quebrado Essa que é a verdade O Saddam Estava quebrado E ele resolve Tomar o Kuwait Qual o raciocínio dele? Não Os americanos Me devem uma Eu combati o Irã Eu detive os ayatolás Eu segurei a expansão Chiita Os americanos Me devem uma Eu vou invadir o Kuwait Eles me devem uma Tá pago Não foi assim Que a coisa rolou Porque na cabeça Dos americanos Na época O barril foi De 16 para 33 dólares Os americanos Não Mas nem Nem com a guarda Formada Saddam Nem que o camelo Tussa Tá Nem O Bush virou Mas nem que o camelo Tussa Aí juntou 32 países Contra o Saddam Então não existe Gente Nesse mundo Que a gente trabalha O Cabaié E eu A gente trabalha No mundo de sombra Gente Esse universo Que a gente trabalha Aqui é nebuloso Ele é nebuloso Ele nunca é o interesse Direto Nunca é o interesse Que é apresentado Para a opinião pública Vocês tem oportunidade Aqui No Velho General No Arte da Guerra Lá no Pato de Defesa Do Bom Combate Nesses canais De descortinar Os interesses Que existem Por trás daquilo Que é apresentado Para a opinião pública As coisas Que a gente fala Aqui não vai sair Na cueca de São Paulo Não vai sair Na Veja Na Globo Nada disso A gente mostra O interesse Que existe por trás disso Você já assistiu O Gerente Noturno? Chegou a ver? Não, ainda não Eu vi alguém comentando Eu não assisti não Assistam, gente Vocês vão ver O que é o mercado de armas O que é o mercado De armamento Como os serviços secretos Usam certificados De venda falsa Para fazer caixa 2 É assim que funciona Você é no mundo de tiro Meu amigo No mundo de tiro A CIA cansou De fazer caixa 2 Com venda de arma Para o Irã Ela cansou De fazer caixa 2 Mossad Faz caixa 2 Com venda de armas É assim que a coisa funciona Eu estou dando a real Para vocês O que é o mundo Ligo faz caixa 2 Pega o armamento Sai a guia de exportação Que vai para um lugar Vai parar na mão Do Kurdistão Vai parar na mão Do Tamil Vai parar na mão Do Al-Qaeda Vai parar na mão Do ISIS Vai parar na mão De todo mundo Entra um dinheiro Ilícito Esse dinheiro Não vai para os cofres Do governo Vai para os serviços secretos Faz agência secreta Você acha que não tem isso daí Vocês acham que é bacana Não entra nem nos Estados Unidos Ele fica em alguma conta E aí eles fazem o que eles querem Fazer o que bem tem Esse filme mostra isso Mas é Assista Você vai adorar É uma história Você vê que Você olha Vê que ela tem Tem tudo a ver ali Porque é bem É bem baseado No escândalo É o Prime Seis capítulos Você vê numa porrada O gerente noturno Você vê que a história é real Poderia ter acontecido Ele se passa A história se passa Entre o Egito Síria E Inglaterra Mas tem algumas partes Na Bulgária Tem outros cantos aí Mas você vê que poderia acontecer Na Venezuela Poderia acontecer no Iraque Poderia acontecer na Tunísia Qualquer canto desse aí Porque a realidade É essa daí Gente Vocês acham que o serviço secreto Não faz encaixadores Com a venda de armas Eles são muito inocentes E se vocês acham também Que os serviços secretos Estão a serviço da sociedade deles Lê de engano Meu amigo Lê de engano Tem um livro Chamado As Marcas da Decepção Mas na verdade Foi um erro de tradução Porque Seria as marcas do engodo Do engano Do logro É Porque deception Em inglês É É engodo Engano É Traição Exatamente Para variar Aqueles tradutores Maravilhosos Mas eles mostram Um caso Que o Mossad Fez o seguinte Eles estavam Negociando Uma venda De De armamentos Acho que Com o governo do Ceilão O governo do Ceilão Estava lá Ou da Índia Acho que foi do Ceilão E na mesma época Os insurgentes Que o Ceilão Estava combatendo Os guerrilheiros Estavam lá também Em Tel Aviv Então Eles pegaram Duas equipes do Mossad Cada um foi encarregado De levar Uma Uma facção Dessa Para uma boate Diferentes Não poderiam se encontrar Porque o Mossad Estava vendendo Armas Para os dois lados O governo E para os insurgentes Então Gente O mercado De armas O mercado Mais sujo Que existe Ele é sujo Ele é imundo Ele é imundo Porque tem aquele mercado Que você vê Que sai nas revistas Aí Sai nos blogs Aí Nos sites Etc O Cabané Publica Eu publico aqui Gente Esse é o mercado real É o mercado É É a ponta do iceberg É o que você vê É para baixo É o legal O deep web deles É complicadíssimo Gente É complicadíssimo Então Eu estou dando o alô Para vocês É só você pegar Você vai no Oriente Médio Qualquer desses países Vai no Iraque Afeganistão Quantas milícias Tem lá É Quem é que sustenta tudo isso Tem um monte de milícias Ali Que se digladiam Entre si Que combate o governo Combate um Combate outro Vai na Síria Tem um monte de milícias Cada vez Compram armas Você acha que é Com dinheiro de exportação Você acha que é Mercado livre É Então gente Essas coisas aí São complicadas É um negócio Muito complicado Esse mundo Que a gente vive Que a gente trabalha aqui A gente trabalha É bem nebuloso mesmo As análises Que a gente faz São muito nebulosas Ontem meio A gente está resgatando Coisa da Rússia Da China E arrepiar o cabelo Tem coisa que a gente Pensa duas vezes Até em publicar Porque o negócio é feio Coisa muito complicada Não é Não é como a gente A gente vê Não Então eu queria que vocês assistissem Dessem uma olhada nesse filme Porque Eles mostram O que se faz Você cria vários grupos Dentro de um mesmo país Arma os grupos Vem uma guerra civil Dali pra frente Essa guerra civil Vira uma mina de ouro Meu amigo Vira uma mina de ouro Porque todo mundo Quer artilharia Quer mísseis Quer drones Quer minas de carro Quer foguete Quer tudo O cara quer tudo Ele quer tudo É assim que a coisa funciona A gente tenta falar pra vocês Se os americanos Prejudicaram bastante A venda de nossas armas Pro estrangeiro Não tem a menor dúvida disso Faz parte O nome do filme É o gerente The Night Manager Em português É o gerente noturno Mas acho que só tem em inglês The Night Manager Manager Isso é isso aí O Eduardo falando Que ele leu As marcas da decepção Isso é raro Você tem sorte É raro Tem lugar aí que tá 500 reais Então vai Eu vou mostrar Eu achei a versão em inglês Dei de presente pra ele Tem que mostrar Vou dizer que você tá Peraí que eu vou te dar destaque Aqui Peraí Peraí By the way of the steps Livraço Só pra vocês terem uma base Esse livro em português Tá 800 reais Em português Tá 800 pau É um livraço Porque ele te mostra O que é um serviço secreto Como é que funciona o Mossad Sem Tudo que vem depois 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 foi tirado desse livro Esse livro é seminal Tem livros Que são seminais Eles abrem o leque Pro resto Então O Espião que Saiu do Frio E By the Way of the Seception São seminais É a base De tudo que veio depois Foi tirado desses livros aí A gente tenta mostrar pra vocês Coisas que são Como é que a coisa funciona Traidor e Espião Outro bom também Delpino aí Tá especializando Em espionagem Ó O Senhor das Armas Também é bom Gente Tem um sujeito Até Eu quero ver se Qualquer hora Eu faço um vídeo Ele é chamado Adnan Khashoggi Ou Khashoggi Não sei Ele é parente Daquele jornalista Que foi picotado Lá pela área saudita Jamal Jamal Khashoggi Parente dele Acho que era tio Se não me engano Eu sei que eles são parentes Deixa eu explicar Uma coisa Que vocês não sabem Esses grandes dealers De armamento Khashoggi Aquele cara Do Senhor das Armas Lá Que o Como é que chama Aquele cara lá O Aquele ator Lá faz o papel dele Aí O Ah É Nicolas Cage O Nicolas Cage Faz o papel dele Esses caras Quer ver O Nicolas Cage Fez um personagem Que é baseado Num cara real Que acho que é da Ucrânia Não lembro agora O país dele Mas enfim Esses caras Gente Eles existem Pra prestar serviço Pros governos Por isso que eles nunca São presos Fala Mas como é que Esse cara nunca Foi em cana Porque eles são Extremamente necessários Gente Pro governo Porque Se os Estados Unidos Financiam Uma organização Terrorista Ou a Rússia Ou a China Ou quem quer que seja Ele não pode chegar lá Chama o terror E vem cá Toma aqui Esse RPG Toma aqui Esse Stinger Toma aqui Essa mina Claymore Toma aqui Esse drone Não é assim Então tem Esse Zé Esse Zé Que vai ficar milionário Tem o Iate Tem Jato Tem Castelo Não sei onde Esse Zé É que vai lá Esse Laranja É que vai lá Pega o equipamento americano Pega o Arbett E faz a negociação Eu não tenho dúvida Que ele repassa A parte desse dinheiro Para os serviços secretos Para as contas negras Tá As contas É O caixa 2 Do serviço É assim que funciona O mercado de armas paralelo Você acha que essas milícias Eles compram direto Da Lock Ou da Ou da Enfim De qualquer outra Empresa de defesa americana Exatamente Quando teve O escândalo do Irã Contras Eu fiz um vídeo Porque a história do Irã Contras É como funciona O Deep State mesmo Tá gente Como é que a coisa funcionava Tinha um tenente coronel Dos fuzileiros Na Casa Branca O Oliver North Ele é Presidente da Enaray agora Era Não sei se está indo E o North Era o O cara que organizava tudo Então Como é que a coisa funcionava Os Estados Unidos Vendiam armas Para Israel 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 repassava Essas armas Para o Irã O Irã O Irã pagava Israel em petróleo Israel fazia o desconto Desse petróleo Com um banco na Suíça O banco na Suíça Pagava os israelenses Os israelenses pagavam Os americanos Os americanos repassavam Esse dinheiro Para os contas Da Nicarágua O Norte Fazia essa ponte Aí Quer dizer Aí tinha Quem é que fazia entrega Era uma companhia aérea Da Argentina Vai vendo como é que a coisa é Coisa passa pelo Irã Israel, Estados Unidos Nicarágua, Argentina E bancos na Suíça Aí um belo dia Um avião argentino Acho que um avião canadense Pilotado por uma tripulação argentina Estava indo para o Irã Via Turquia E acabou entrando no espaço Acho que da Armênia Os russos não pensaram duas vezes Derrubaram o avião Os russos não queriam Perguntar o que eles estavam fazendo ali Derrubaram Entrou no espaço aéreo Da União Soviética Era um problema A história é nebulosa É nebulosa Aí derrubaram a aeronave Que tinha Que tinha equipamento iraniano ali Era equipamento dos iranianos Isso é brincadeira Ou vocês acham Como é que o Irã fazia Para manter uma frota De Phantom F4 Funcionando, gente Tinha que vir de algum lugar F-14 F-14 Né Helicópteros Cobra Os carros de combate deles Que eles tinham Uma frota de carros de combate enorme Precisavam de mísseis Anticarro Desesperadamente Para conter as forças blindadas Do Saddam É assim que o mercado Funciona, gente O israelense Vendia O argentino Entregava O iraniano Pagava Né O banco fazia intermediação O dinheiro ia parar Na conta do Estado O suíço que estava com dinheiro Estava com dinheiro Né E o nicaragüense Ainda tinha um detalhe Né O nicaragüense Pegava esses armamentos E ainda repassava em droga Para a CIA É isso também O negócio era sujeiro imundo Não é suje imundo 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 Esse caso do Irã Contras É imundo É fedorento isso daí É fedorento Quando a merda fedeu toda Tinha que proteger o Reagan Aquela frase que a gente tinha Esse armamento não é meu É de um amigo meu Vocês já ouviram essa frase aí Esse armamento Eu não sabia de nada A gente tinha Deve ser um Luizinho ali Eu não sei o que é isso não Não sei Qual é Sobrou para o Tenente Coronel Fuzileiro Sobrou para o Tenente Era o menor Da Da cadeia É isso gente Esse é o mundo Esse é o planeta Que a gente É o Oliver North O pessoal está falando aí Que a gente tenta trazer para vocês Que o blog do Cabaé O site lá do Cabaé O Arte da Guerra A gente tenta trazer para vocês A gente tenta mostrar o que acontece Não é o mundo que a gente Que vocês imaginam Ele é cruel para caramba Cara Cruel E você vê que ninguém abriu a boca No caso do Irã Contra Ninguém abriu a boca Morreu gente para caramba E foi sumindo gente Assim que a coisa funciona pessoal Só que funcionou Porque eles seguraram Agora vocês veem o negócio Como é que o jogo é sujo E isso se aplica ao Brasil Tá gente O Saddam era Aparentemente um aliado americano Mas os americanos estavam vendendo armas Para o Irã enfrentar o Saddam Agora eu penso assim Essa é a cabeça O Cabaé Dessas potências europeias e americanas Estados Unidos e Europa O que que faz a gente Como brasileiro Achar que esses caras Não vão prejudicar a gente um dia Pessoal Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Então a gente tenta Isso aconteceu aqui Nem faz tanto tempo O Trump tinha prometido Para o Bolsonaro Que ia apoiar o Brasil Na OCDE Quando chegou na ocasião Ele apoiou quem? A Argentina Exatamente Ele ficou chupando o dedo Pessoal Mas aí que tá o negócio Né gente Aí que tá a coisa Por isso que eu falo sempre Para vocês Por isso que eu falo As coisas sempre Para vocês aqui É que o Brasil Tem que ter bomba atômica Eu tô colocando de novo aqui Vamos ver se a gente chega Chega a 11 mil hoje O Brasil tem que ter bomba atômica O Brasil tem que ter Uma indústria de defesa poderosa O Brasil precisa ter Uma marinha operante Precisa ter uma força aérea Com capacidade estratégica Porque o mundo Que a gente vive É esse aí pessoal Não dá pra ter alinhamento automático Não dá pra confiar Nos Estados Unidos Não dá pra confiar em ninguém Outra coisa Vocês estão cansados de saber Tá o Biden aí Nada impede Daqui a dois Três anos Voltar os republicanos Com outras ideias Exatamente O Rolim tá perguntando Será que as potentes Vendem armas pro PCC e FARC Rolim As FARC estão arrumando O material deles Em algum lugar Né Em algum lugar Esses organismos aí Arrumam o equipamento deles Em algum lugar Tá complicado É como eu tô falando aqui Pra vocês Gente Não é o mundo linear Vocês estão acostumados A olhar aí Tá Lá na Globo Na cueca de São Paulo Essas coisas aí O mundo linear Ele não é linear Ele é nebuloso Cara Ele é todo tortuoso É todo torto Os interesses São todos escusos A gente não sabe O que vocês veem Vocês cansam de ver O que eu falo sempre O que vocês veem por aí É divulgação Vai vamos lá Lockheed Vende F-35 Pra não sei quem Né General Dynamics Vende Lockheed F-35 Esse é o mundo É o legal No paralelo O que tá saindo De end-user Falso Nesse vídeo Eles mostram isso Eles colocaram lá Certificado de end-user Pra Bulgária De equipamento Pra caramba Mísseis antiaéreos Drones Fuzis Equipamento de visão noturna Vocês podem pensar Esse equipamento Nunca chegou na Bulgária Foi parar na Síria Foi parar na Síria Essa é a realidade Então gente Eu falo sempre pra vocês O dia Negocismar De criar uma nação Yanomami aqui Ou do índio Terechu Ou o que quer que seja Que eu não sei nem se existe Segura a onda Véio Que essa turma Sabe fazer o babado Eles sabem fazer o babado Pessoa do mal Cabanha tem novidade Essa semana do velho general Amanhã vai sair Esse artigo Dos Dos A4 Da Do Kuwait Tá bem legal Semana que vem Vai sair mais uns Artiguinhos aí Vai ter um Tá previsto aí Um do Um artigo sobre liderança Do general Iberê Tem mais coisas saindo aí Tem mais coisas do forno Mas esse artigo de amanhã Vai ser bem legal Vai ser bem interessante Eu vou dar uma olhada agora Assim que acabar Eu já dou uma olhada aí Tá Assim que acabar Eu já dou uma olhada Deixa eu aproveitar Falar do BAEP Aproveitar Falar do BAEP Aqui Que o Dá uma força lá Pro Capitão Tunes E pro pessoal lá do BAEP Gente Deixa eu falar um negócio Tem um curso Pra dar nome Pro cachorro Exatamente Pessoal O BAEP O Batalhão de Ações Especiais Da PM Aqui em Campinas Receberam Um pastor Malinois Belga Pastor Belga Malinois Novo Então tá sendo treinado Pra ser um cão de guerra Lá do batalhão E eles querem Estão fazendo um concurso Tá Pra colocar nome Nesse cachorro Então eu vou colocar As redes sociais Do batalhão aqui Todo mundo ir lá Votar depois Tá Todo mundo ir lá E votar Porque vale a pena Pra gente Eu já falei Você tem alguma sugestão De nome aí Cabaer Eu falei pro Capitão Antunes A minha sugestão É Ragnar Ragnar É tá lá na lista Eu sugeri A Sun Tzu Sugeri a Sun Tzu Porque né Eu tenho Olha gente Eu tenho muito Eu devo muito Aquele velhinho Aquele general lá Eu devo muito A ele Então o canal É o que? É graças ao Sun Tzu Então eu Tem que puxar A brasa Pra mim é sardinha Né Cabaer Mas É essa coisa É Eu vou deixar aqui Pra vocês Pra vocês votarem Depois Se fosse um Tzu Vai ser fera Esse cachorro Então gente Eu acho assim Sabe Pra Caminhando aqui Pro nosso final Eu queria colocar O seguinte pra vocês Vamos Escrever Pro Itamaraty No sentido Tá De O pessoal Ter mais consciência Não pode ter Esse alinhamento Automático Com os Estados Unidos Vem um mundo perigoso A gente não sabe Pra onde as coisas vão Pessoal A gente não sabe Um país como o Brasil Um país como Como nós somos Com o tamanho que a gente tem Com o potencial econômico Que a gente tem A gente deveria Nós deveríamos influenciar Toda a América Latina A gente deveria influenciar A África Exatamente Enfim A gente precisa ser menos tímido nisso A gente precisa ser menos tímido nisso Isso aqui é a verdade Eu acho assim Eu tava conversando Agora há pouco Com o ministro Aldo Rebelo E ele falou uma coisa Que é verdade Que nós já tivemos Uma política externa Assim Na época O Sanceler Era o Azeredo da Silveira Do governo Geisel Até falei com ele Falei Ministro Vamos ver Essa semana A gente faz um vídeo Com ele aí Se você tiver A gente faz um vídeo aí Exatamente pra falar Essas coisas Pessoal É necessário O pragmatismo Na diplomacia Porque o atrelamento automático Pode levar a gente Até pra uma guerra mundial A gente não sabe O que que tá acontecendo hoje A situação de hoje A gente tá em uma situação Que é muito parecida Com o mundo de 1942 Porque Em 1942 Você tinha o bloco Dos aliados Estados Unidos Rússia E Inglaterra União Soviética E Inglaterra Do outro lado o eixo Mas uma boa parte Do nosso comércio Era feito com o eixo E os dois lados Tanto Estados Unidos Quanto Alemanha Queriam atrair o Brasil O Brasil Pra guerra Isso é um fato Eu não sei o que vai acontecer Cara Se Rússia e China Vão se aliar Se Mas uma coisa Eu tenho certeza Ó Rock Drill Caçador de Comunistas Seja bem-vindo ao clube de canais Tá camarada Você vai ser feliz aqui Valfrindo Uma coisa que eu já falei Uma coisa que eu já falei pra você E eu tava errado Falei várias vezes Não cabaia Falava isso aí Não cabaia Porque ninguém vai querer Se aliar ao modelo chinês Porque não tem soft power Eles estão providenciando isso O soft power chinês Tá influenciando Estados Unidos Já com o Rússia Tá sem voz Exatamente Então é muito complicado A gente tem que tomar muito cuidado A diplomacia brasileira Não pode errar Porque isso significa O nosso futuro Se o Brasil der um passo em falso No cenário internacional Ele pode ser vilanizado Ele pode ficar sem crédito É difícil Eu já vivi O Cabané viveu também A gente tem A gente tinha da mesma geração Você lembra? Na época o Brasil não tinha crédito Nenhum aí fora A vida era difícil pra caramba A vida fica difícil A vida fica difícil Crise de petróleo Tá Vamos lá O Jean quer que explica O que é soft power Vamos pra última Hoje a grosso modo É a capacidade que um país tem De influenciar outros Sem precisar usar Força militar Coação etc Então o soft power americano É a cultura deles Isso é Eles Vem que o americano usa pouco O soft Usa mais do hard O brasileiro Ele tem o soft power Da nossa cultura Da nossa maneira de ser etc A gente criticava O soft power chinês Porque eles não teriam Nenhum apelo Ninguém queria ser chinês Só que eles estão criando Outras coisas Pra você ter uma ideia Do soft power americano Você considera Um Chris Kyle Por exemplo Um herói Por causa disso Exatamente Bem exemplo bem dado Nós temos uma influência Da cultura americana Gigantesca Há décadas Nós somos influenciados Pelo cinema americano Por séries americanas Então é por isso Que a gente tende A assistir um filme E considerar o americano Como um herói Sem que eles precisem Fazer nenhuma intervenção militar Nada disso Mas você cria uma imagem Você cria essa imagem De que o americano É o bonzinho É o salvador É o bababá Capacidade de você influenciar Sem usar poder Sem usar poderio É militar Pressão E etc Pessoal Falta três votos Pra gente chegar em 11 mil No apoio da bomba Vamos votar Eu coloquei o link aqui Vamos votar E deixa eu falar Uma coisa importante Pra vocês Eu acabei de lançar Um vídeo Onde eu falo Que existem Dois Dois Países Que saíram muito bem No combate A insurgência Que é o Brasil E a Inglaterra Na Malásia Nos anos 1950 E 60 Vale a pena Dar uma olhada Pessoal Esse vídeo Desmistifica Muita coisa Esse vídeo Desmistifica Muita coisa Porque o que está acontecendo O que acontece Aqui com vocês Eu canso de ver Agora mesmo Viu um comentário Disso aí Parecido Vocês assistem Vídeos aí na internet Ou artigos Onde o cara pega Ele tem o tanque Mais maravilhoso Do mundo O atirador Mais Desculpa dizer A expressão Isso não come gente Na guerra Isso não come gente Tá pessoal São outras coisas Os fatores são outros O exército brasileiro Vinha tomando Tendo revés No Araguaia Alguém acordou Lá no CIE Em Brasília E falou Não Vamos usar Operações de inteligência Infiltração Grupos pequenos Bem treinados O cara chegava lá Barbudo Com calo na mão Essa coisa toda O Caboia vai mostrar O livro que ele tem Da guerrilha do Araguaia Que tem lá na lista De desejos do velho general Aqui Peraí que eu vou te dar Destaque aqui Caboia Esse livro aí Do Gustur Borboletas e Lobisomens Fala disso Fala disso Tem na Amazon E na lista de desejos Do velho general Do arte da guerra Vocês acham esses livros aí O exército Ele não trata Esse livro Borboletas e Lobisomens Ele não trata Exatamente Da operação Do exército Ele mostra mais O aspecto Da Sei lá Social O que aconteceu Com os guerrilheiros Ele procura contar A história De todos eles Mas aí ele mostra Ele passa Por toda essa questão Do exército Ele mostra bem Como é que Começaram as operações De inteligência É muito bom Esse livro É muito interessante Exatamente A Mara está colocando aqui Borboletas e Lobisomens Então pessoal Vamos olhar isso daí Porque eu acho O seguinte Eu falo sempre Isso aqui Sempre A gente Acaba tendo Uma visão infantilizada De defesa De fatos militares Das guerras Etc Essa coisa Que o pessoal Cansa de ver Essa coisa romantizando Não tem romance Nenhum na guerra Eu estou lendo O livro chamado O Irlandês Que deu base Aquele filme Da Netflix O cara está contando Experiências dele Em Ânzio Na Itália Ele teve 411 dias Em combate Na Segunda Guerra Mundial Dizendo o seguinte Que era desesperador Desesperador Você tinha que esperar Anoitecer Para sair da tua trincheira Porque o alemão Descendo o chumbo ali Descendo o chumbo Você tinha que esperar Anoitecer Para sair Para usar o banheiro Que era no mato Se você não pudesse esperar Você ia cagar No teu capacete mesmo Essa é a realidade E à noite O alemão tinha um negócio Chamado expresso De anjo Que era um canhão Que eles deixavam escondido Nas montanhas ali E aí à noite Esse canhão Sai da posição E descia Metia a bala Na cabeça de ponte Aliada em Ânzio O cara conta Que tinha um colega dele Que ele queria ganhar A gente chama de licença De um milhão de dólares Você arruma um ferimento Vai te mandar para casa O alemão chama de Heimatschutz A bala que te leva para casa Esse colega O que ele fez? Ele estava atrás de uma árvore Ele pôs a perna para fora Para tomar um tiro Para ele ser ferido E se enviar Só que o alemão Em vez de bala Usou carga explosiva Ele perdeu a perna Ele foi para casa Com uma perna menos A guerra é isso daí A guerra é miséria Pessoal Se você entender Que a guerra é miséria Você começa a entender O que é Ela é isso aí Vai cagar no capacete Vai você ficar mesmo Comendo a mesma comida Você está de saco cheio Você não aguenta mais Olhar para aquela ração Essa aqui é a verdade É isso daí Basta ver Alguém tem dúvida Que os americanos Tenham os melhores equipamentos O melhor armamento Os melhores tanques Os melhores bísseis O melhor tudo Ninguém tem dúvida Por que eles não resolvem O problema no Afeganistão Exatamente Estão há 20 anos lá E não conseguiram resolver Olha outra aí Sandra Almirante Por que você apoia a Rússia Um país que manda Fechar as igrejas E queimar Não é bem assim Você está vendo Coisa de propaganda ocidental Hoje em dia O Putin É o maior aliado Que a igreja ortodoxa tem É o maior aliado E a igreja ortodoxa Não está só na Rússia Ela está na Rússia Na Grécia Não sei se é de países Do leste europeu Eu vou te recomendar Um filme chamado Leviatã Leviatã O nome do filme Isso ainda tem uns 10 anos E é uma história Do relacionamento Da igreja russa Com o governo russa É carnal É carnal É marido e mulher Governo russo Do Putin E igreja ortodoxa É carnal Essa é uma coisa Assista que você vai gostar Bom Pessoal Você não pode confundir O Putin Com o regime Da União Soviética É outra coisa Tem nada a ver Ele tem assistido Da KGB Mas o regime É outro Tem os caras De Itamaraty Devem achar isso Acho que o Putin É comunista Essas coisas Mas não é bem assim O Farinaz Está falando aqui O meu homônimo Que quem fecha As igrejas São os governadores Aliás Vocês tem que ficar de olho Gente Eu vou pesquisar aí Mas eu estou achando Que talvez Algumas das medidas Que o pessoal Está querendo enfiar aqui Eu não sei não Se não vão contra A convenção de Genebra Tem coisa que estão Querendo fazer no Brasil Que contraria até A convenção de Genebra Tem que olhar aí Eu não sei não Eu não sei não Leviatã Não sei onde está Eu vi no cinema Eu trabalhava no Rio Na época Tinha um cinema ali Em Copacabana Só passava esses filmes Foi uma delícia Uma delícia Bom Vamos encerrar então Caboé Eu quero te agradecer Mais uma vez Tua participação brilhante Você é companheiro De bancada Fora de série O Caboé Não é por ele estar aqui não Gente Mas eu falo sempre isso Também é um dos melhores Comentarias de assuntos Militares e geopolíticos Do Brasil Eu tenho respeito Com carinho Amizade muito grande Ele sabe disso Está cansado de saber Vai levar tempo Para surgir outro Caboé Aí Vai levar tempo Pela oportunidade Farinazo Farinazo tem dois Caboé Já surgiu Farinazo Nessa live Nessa live É que aparece Assombrada Aparece O Bidê O Putin O Kamala Agora apareceu O Farinazo Aparece de tudo Nessa live Claro É um clone Fizeram um clone seu Tem um filme Chamado Air America Que se passa Na guerra do Vietnã Uma hora o cara Manda um budista Benzer o avião dele Ele é piloto Ele manda um budista Benzer o avião dele Eu vou trazer Qualquer hora Um budista Um rabino Um bandista Um padre católico Um pastor Para benzer O arte da guerra O velho general Para ver se fala De aparecer Essas salvações Então pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje aqui Está uma excelente semana Para vocês Era o Barba de Bode Agora mudou o nome Esse nome aqui É mais simpático Obrigado aí Um abração para vocês Então gente É bacana isso aí O bacana desse programa É que a gente ri A gente conta história Informa vocês É muita luta pelo Brasil Eu acho que isso É o que vale a pena Então pessoal Não vamos esquecer Dez horas hoje Dez horas hoje O pessoal do Bonifácio Está aqui também Grande abraço Para ti Bonifácio O que acontece Dez horas hoje Tem a live do Moisés Tá Nove horas Sai o podcast Nosso de ontem E vamos olhar Esse vídeo Que eu fiz Sobre a guerra na Malásia Hoje pessoal Vale a pena Eu fiz um comparativo Entre a guerrilha Na Malásia E o E o E o Araguaia E falei do Vietnã também Tá O pessoal está Um pouco mal informado Sobre a guerra do Vietnã Então acabou aí Um grande abraço Para você Gente A gente volta amanhã Então Hoje ainda tem atividade Sempre com responsabilidade Compromisso Para o Brasil Pessoal Vamos que vamos Não vamos esquecer de dar uma olhada Pessoal Nesse vídeo Sobre a guerra Inglaterra Eu falei Muita coisa Sobre a guerra Irregular Não é nada Do que parece É complicado É complicado Você errar o conceito Na guerra Irregular Você vai perder O Brasil É um dos últimos países Que não existe Em combate O Brasil Do que parece